Oi pessoal, essa é a primeira DLC dos Sobreviventes Esquecidos. Eu resolvi fazer um vídeo pra ensinar como completar essa DLC. Vamos lá. Primeiro esses zumbis aqui, que tem a cabeça roxa, que soltam veneno, você tem que atraí-los pra você. E depois você passa pela esquerda, assim você economiza uma missão. Mais à frente tem uma porrada de zumbis, é só você manter um caminho onde passa distante deles. Nesses dois últimos eu não gosto de passar pelo meio, eu passo aqui pelo canto. Então é só seguir em frente. A gente pode usar a pistola aqui, que é mais indicada. Aí você dispara lá no zumbi ali, vai despedir todo mundo. Então segue reto e desce a escada lá na frente. Aqui a gente desce a escada. Mantenha a pistola. Porque logo ali na frente a gente já vai precisar dela. Ó, dá a volta aqui. Atire nas pernas de subir de longe, tá gente? Não se aproximem. Tem que derrubar ele no chão. Não é pra matar, não é pra estourar. É só pra derrubar ele. Porque daí o negócio de gás vai ficar ali, ó. Você passa pelo zumbi do lado e quando o leaker estiver pertinho, você estoura. Nesse Resident Evil a gente não toma dano por explosão. Então pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? É só explodir bem de perto que não tem problema. Ó, aqui você derruba esse zumbi. Era pra ele cair com um tiro só nas pernas, mas não aconteceu. Aqui nessa sala tem dois zumbis de veneno e um normal. Vamos derrubar todos eles e passar correndo. Sempre carrega a escopeta, a Shotgun ou a pistola quando estiver descarregada, tá gente? Ó, atira com a pistolinha de longe, porque é um envenenado. Isso aqui tem uma mochila, é muito importante você pegar ela. Pegar as pólvoras e combiná-las pra fazer a munição da Shotgun. Combine todas elas. Não, vai dar bastante munição, é o suficiente até o final do jogo. Agora a gente continua aqui. Já troca pela escopeta. Aqui o negócio é que quando você sai daquela sala, você já sai correndo. Não para de correr por nada nesse mundo. E só vai desviando em direita e esquerda, direita e esquerda, que deles não te pegam. Os dois últimos podem tentar te pegar, mas eles não vão conseguir se você fizer no timing correto. Aqui você usa a pistola novamente e destrói o carinha com gás ali. Esse item é o mais importante dessa DLC, que é essa granada de arto doamento. Sem ela a gente não passa pelo final do jogo. Então não gaste ela por nada, tá? Até eu fui no menu ali e desequipei ela, porque se um zumbi se agarrar, geralmente você automaticamente clica no L1. Não faça isso. Esses zumbis aqui é só passar correndo. O legal é o elevador e manter ele pra distância. Só que no meu caso, o elevador demorou muito pra abrir. Deu? Preciso me atacar, mas não tem problema. Ele vai levantar, a gente desce com o elevador. Eu já vou usar a erva aqui pra garantir. Porque eu não gosto de andar envenenada, mas... Às vezes... Ó, aqui tem uma erva verde que eu já vou pegar porque... Eu não tô com a saúde perfeita. Já vou usar. E tá tudo bem de novo. Aqui é bem importante, tá? Você vai pra lá esquerda. Mata esse zumbi bem rapidinho. De longe, tá gente? Eu fiz burrada, não era pra matar de perto. Mas você não pode perder essa arma de eletrochoque, tá? Pega ela e sai correndo de volta. Pro direção oposta. Então segue em frente. Nessa sala tem um zumbi. Não precisa gastar muito som com ele. É só brincar de gato e rato. Vai enrolando ele até o elevador subir. O elevador subiu, a gente pega ele. Tá aí, tranquilo. Aqui embaixo... Vai ter aqueles inimigos de... Eu não sei nem do que que eles são feitos. É tipo uma cósma aqui nesse esgoto. E é pra isso que a gente vai usar essa arma de eletrochoque, ó. Mata o primeiro que vai aparecer aqui embaixo. E desburrada de novo. Pra ver como não é uma delícia muito pequena. Porque eu faço um monte de borrada e mesmo assim eu consigo passar. Você vai pegar a arma de eletrochoque. E vai atirando nos dois. Atirando nos dois você passa pela esquerda. Sempre pela esquerda, nunca pela direita. Aqui também tem um que ele vai aparecer do nada, ó. E passa pela esquerda. Se passar pela direita ele vai te agarrar, tá? Não faz isso. Agora a gente vai envenenar da mesma até o final do jogo. Ó, esse carinha aqui você atordou ele e capitulou a... A Xochitl. Pra atordoar ele você tem que atirar nessas bolinhas que ele tem ao longo do corpo. Aqui eu tô atirando nele. Porque... Pra mim faltou o Mr. Hakun que tá lá atrás. E eu acabei de ver ele, então eu vou dar uma... Vou pegar ele aqui pra mim, ó. Droga. Pronto. E agora eu continuo. Vou carregar minha Xochitl com pouca garantia. E vamos lá. Se você não atirar naquele cara lá que eu não devia atirar perto, você não vai estar envenenado nessa parte, tá? Mas mesmo se estiver tranquilo de passar a partir daqui. Ó, nessa sala você tem que dar um balão, tá? Você vai pela esquerda, ignora os jungles. Faz esse balão todo e quando chega aqui você atira no carinha da planta, ó. Atordou ele e vai descer lá embaixo. Descendo lá embaixo vai ter mais inimigos de planta. Você ignora esse primeiro caído no chão. E mais à frente você atordou o próximo e passa reto. Dá umas tossidas numas horas bem convenientes, né? Mas então, vamos lá. Na próxima parte tem mais alguns zumbis. A gente vai derrubar eles no chão. Não se aproximem muito porque eles têm veneno. Derrubou todo mundo. Ó, ele tossiu bem na hora, mas daí ele caiu no chão. Aproveita e corre. Mas pode usar a unição aqui porque basicamente você não precisa mais. Nesse inimigo é só passar reto que ele não vai te pegar. Pode ver que ele tossiu ali e mesmo assim não pegou. Agora é a hora X. Você equipa. A granada de atordomamento. E na próxima esquina você joga ela o mais longe que você conseguir. Agora você atordou o carinha da planta que ele é o único que não vai ser atordoado pela granada e passa correndo. É pra correr como se não houvesse amanhã, gente. Mas pode ver que eu tô envenenada e mesmo assim tossi ali no meio e deu certo. Então não precisa ficar muito afoito. Agora a gente já finalizou a DLC. O nosso amigo aí conseguiu o resgate e foi embora pra longe de Recon City. E aí E aí E aí E aí